Como escolher um curso técnico? Faça uma lista das atividades que mais gosta e de suas habilidades. Coloque tudo no papel. Com essa lista em mãos, faça uma pesquisa e reúna todos os cursos que você acha que combinam com seus gostos e aptidões. Agora pesquise mais a fundo sobre os cursos que escolheu. Quais são as disciplinas? E as habilidades desenvolvidas? Onde são as aulas? E o tempo de duração total? Por fim, faça uma análise do mercado. Pesquise por depoimento de profissionais da área ou converse com alguém do ramo. Também procure quais empresas contratam esses profissionais e se tem um bom custo-benefício. O Senai pode te ajudar. São mais de mil unidades espalhadas pelo Brasil oferecendo cursos em 28 áreas de atuação. Essa pode ser uma boa oportunidade para começar sua carreira. Nos dias 21 e 22 de novembro, o Senai estará aberto para sua visita. Venha saber mais sobre os cursos técnicos da indústria.